Como é que é, Baltinho? Aqui é o Goncas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje foi retirado de uma live stream, por isso a qualidade não vai ser a melhor, obviamente. E o vídeo vai ter um delay relativo à minha voz e à webcam, isto é, o som da minha voz que está a sair no vídeo vai ter um delay da webcam. Eu tentei corrigir isso na gravação e na edição, mas não consegui tirar esse delay. Por isso, eu espero que gostem da mesma, o vídeo ficou incrível, por isso, deixa já o teu like se fores novo, inscreve-te. E, sem mais de todas, vamos já para o vídeo, por isso, até já. 300 de vida? Algum mais forte? 600 de vida. 600 de vida. Não tem ninguém, nós estamos sozinhos. Ei, ó Fier, não há ninguém e tu vais dar minhas shots. Ei, ó Fier, como é que é possível? Como é que saquei minhas aqui? Ei, eu disse shotgun na shotgun. Oh, vem na stream, vem na stream, o que é que aconteceu? Vem na stream, meu. Vai cá aí. Vou roubar para um bot. Como é que tu viste? Ele matou-me aí no fundo, meu. E do nada. Eu estou batendo em bot. Ele está a matar o tipo de um pavio ali. Ele matou-me do nada, meu. Ele nem sequer esperou aquele sur. Ele normalmente ainda dão aquele alerta, tipo, oh, não sei o quê. Nem isso, não, eu começo lá a esperar. Quem é que quer levar os peixes? É o Barco que vai fazer, bora. Conta-me aí, Granato. E aí, eu cheguei a nível. Puxa, não é com bala mesmo. Não apanhe a peixe, cara. Também estou a centrar a área. Bom dia. O sono. Estou a concentrar. E quantos peixes já tens? Durante essa concentração... São 7.8 peixes. Nem tem. Nem dois, nem dois. Não tenho? Nem dois. Não tenho, então toma. Eu não quero. É o Barros que vai fazer? Ou queres fazer? Puxa. 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 Toma os peixes. Eu não quero, não sei o que vou fazer. Olha, peixe verde, peixe verde. Barros, barros, barros. Puxa. Só me falta um. Já tenho oito peixes verdes. Puxa. 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 Tenho oito verdes. Dois roxos. Não brincas, meu. Mas estás a brincar ou o quê? Como é que é? Ah, verde. Não pode ser tu a conduzir. Dá-me o Crappler. Dá-me o Crappler. Ok. Por que é que não posso ser eu a fazer? Ah, então faz, então faz. Ah, então conta. Fazer que tu ias conduzir. Olha outro peixe aqui. Outro peixinho. Peixinho. Eu só preciso de peixinhos agora. E um peixe coxo. Quantos faltam de peixinhos? Para encherem. Tens quantos? Basta mais seis. Não ouvi. Basta mais seis. Tá aqui mais um. Detornado. Detornado. Agora. Ela chegou uma hora de ficar. Melhor eu ter um. Não. Viste quando eu lançou o Pelé. Que anda massa. Agora. Acha a por dentro. Vai, Fier. Vai, Fier. Não, Fier. Não, não, não. Tu tens o Greppler. Como é que vais conduzir? Vai. Anda. Tu tens o Greppler. Anda. Acha Neco. Eu sigo. Diz-me o teu inventário. Barro? Barro, peixe, barro, barro. Ok. Só peixe, né? Bora. Sobe o máximo já. Acho que nem. Eu só queria mais peixe. Sobe o máximo. Sobe já o máximo. O que? Você está no lado. Mas assim não está sim. Ah, não. Acho que a minha vez é... Deve ter uma jogada. Deve ter uma jogada. Tire. Deve ter uma jogada. Deve ter uma jogada. Estás no máximo, Sheneko. Estás no máximo, Sheneko. Estás. Será que há alguma coisa? Dá para pescar daqui de cima? Ah, Fier. Vem para o menu. Fier. Vem para o menu. Fier. Já estamos a sepindo. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Estás a transpirar, Fier. Estás a transpirar. Estás a transpirar? Estás a preparar. Estás a preparar. Não dá para ver. Não dá para ver... 770. Tem que agora estou a jogar Fortnite. Estás a automóvel. O barro está a processar. No minimapa já estamos fora da safe. Eu estou a guiar pela cena aqui de cima. Que cena? A storm aqui em cima. Puxa nego já está profissional nisto. Puxa já da bazuca meu. Puxa já da bazuca. Vai duas safes e ela fecha. Ou duas ou três. Acho que é duas. Eu não estou a ver. Eu não estou a ver a storm. Olha para baixo. Oh Fiat chega-te para a frente. Chega-te para a frente Fiat. Ah não o barros é que devia estar aqui. Porque o helicópter é grande meu. O barros é que devia estar muito alugar. 69-ım. Estamos a trocar 3 para o mais rápido possível. Não. E vai para o INDEP1. Estou fora, estão fora, estão fora, estão fora, estão fora. Estou em mim. Estou fora, estou fora, escure. Estou fora, estou fora que podem chamar de Estou agora, eu estou ali até osside Por que a minha bazooka de bandagens colocou e ela não quer... Tens de trocar, tens de trocar, tens de trocar de arma. Vás ver saber o que acontece. Tens de trocar de arma. Tá bom, obrigado. Aí, opa, agora só tenho uma. Atira as dinâmicas, tira isso, tira isso. Só tenho uma, só tenho uma. Vou tentar me mandar uma. Vou mandar para o Xaneng. Já, manda já as manadas, manda já as manadas, manda já as manadas. Vou tomar peca quando caímos. Tens de trocar de arma. Tens de trocar de arma. Já, Fyro, já estás bem cedo outra vez, meu. Eu vou cair na água. Não te preocupes. Então tenta matá-lo, Fyro. Não mais nada. Não tem água suficiente. Não vais cair na água, meu. O Fyro vai morrer. Tu já caíste. Ele ainda está a cair, meu. Estou na sorte. Estou na sorte. Ui, anda pela parte. Estou na sorte. Não tem, não tem, não tem. Xaneng, xaneng. Estou na Fyro, aceita a boa, aceita a boa. Tenta manter, tenta manter. Eles têm bandagens e outras coisas, não é? Aqui estou bem. Têm bandagens, a sério. Então vamos ter ido. Ela vai fechar completamente daqui a 40 segundos. Ela fecha completamente. Eu não consigo ver onde é que está a store. Deixa-te manter, mantém. Não tenho, não tenho. Está descacada, está descacada. Eu tenho que me curar. Manda para o Barros. Então eu, cara. Uuuui. Ela vai fechar completamente, meu. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Ela vai fechar completamente. Andas, anda Barros. És tu Barros, és tu Barros. Bora. És só tu Barros. Não caia um a pé dele, não caia no meio do círculo. Vamos dar as cenas. Olha para baixo, só para ver o teu. Mano, eu estou a cair à meia hora. Oh, tu anda Barros. É tudo teu Barros, é tudo teu. Tem muito baixo. Tens muito baixo, meu. Não, não, não. Yes! Bem, fácil. Faz-lhe a dança da V3. Vamos lá. Ok. GG, GG. Já merece. Já merece o like, já merece o like. Depois só eu mando a produzir o Will. GG, GG. GG. Bora, já merece o like e o sub. Toda a gente a dás like e sub. Let's go. Sultou mesmo. GG no chat, bora. What the fuck bro? Let's go. Tchau. 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 Tchau.